Qual que é o erro mais comum quando você fotografa animais e eles ficam borrados? É, eu vou te mostrar aqui de duas formas, tanto com a câmera do celular, como também com uma câmera fotográfica. Vamos lá com o celular, peguei a câmera, olha só, agora eu vou fazer o foco na cachorra, vamos lá e vamos fazer a foto. Entendeu o que aconteceu? Não, então vamos agora mostrar com a câmera para ver se você percebe qual foi o erro, vamos lá. Então estou aqui fazendo o foco na cachorra, pronto, focou, vamos fazer a foto. Você conseguiu perceber aonde que eu errei tanto na foto com o celular, como também com a câmera? O que foi que eu errei ali? Por que as duas fotos ficaram borradas? Eu errei ali porque eu estava usando o modo automático, tanto do celular como da câmera. E o que quer dizer com isso? O modo automático é a forma mais fácil de fotografar, só que ela tem alguns problemas, porque a câmera está decidindo por você como é que a foto tem que ser feita. E ali ela não está entendendo o que precisa ser feito para a foto ficar congelada. E por isso que ela deixa a foto borrada. A câmera não entende o que é um animal e o que é uma paisagem que está se mexendo. E por isso que ela fotografa do que ela acha que é melhor. Mas você que é o fotógrafo, você sabe o que é um animal e o que é uma paisagem. Então por isso que você tem que saber como configurar ela no modo manual para que consiga em si, enfim, ter uma foto que não fique borrada. Ou seja, se você está errando muito as suas fotos, se elas estão ficando muito borradas, um grande problema, um dos grandes problemas e na verdade o que mais acontece e que eu recebo de dúvidas de outros fotógrafos é que você está usando o modo automático da sua câmera. Então evite usar o modo automático, comece a aprender a utilizar melhor a sua câmera para que você consiga, enfim, fazer fotos melhores. Gostou do vídeo? Eu me chamo o Luca e eu te ensino como é que você pode fazer fotos incríveis de pets. Clica aqui para ver mais vídeos como esse para você que ama fotografar cães e gatos. Te vejo no próximo vídeo.